Esse corte é um oferecimento da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Aconteceu, Rodrigo. Aconteceu em 95, sim, em 95 eu estava no Cruzeiro. Como você falou, na base, sub-20, eu fui convocado acho que umas três vezes. E a concorrência era muito grande, só cara fera, né? Ali na década de 90. Em 95 eu estava no Cruzeiro. E aí eu fui convocado depois de um jogo Cruzeiro e Botafogo. Nós ganhamos de 5 a 3, eu fiz três gols. E no outro dia eu estava recebendo a notícia que estava sendo convocado, né? Minha única convocação, graças a Deus, mas assim, agradeço muito a Deus por isso. Você não teve a sequência, né? Aí foi eu, Bebeto, Ronaldo, Fenômeno e Sávio. Aí quando eu vi os caras do meu lado, eu falei, pô, acho que agora vai dar pra treinar pelo menos com os caras, né? Tive essa oportunidade, foi aqui em Salvador, Brasil e Uruguai, ganhamos de 2 a 0. E o Ronaldo fez dois gols, então pelo menos foi convocado uma vez. Ah, pô, então valeu. Valeu, então valeu. Tinha muita gente boa nessa época. Meu povo gostou do conteúdo, então se inscreve aqui no canal e segue com o Cast FC.